Você já abriu o carro? É gente, quanto pesa? 100 quilos São 70 metros 100 quilos da nossa corrente 70 metros de corrente de âncora Um pouquinho pesada Vai ser um passageiro a mais Agora a gente vai colocar dentro do carro Filma Adri, filma Tô filmando Já tá caindo E a ponta dela Em busca da ponta perdida Ufa O Nathanael achou a ponta primeira Agora a gente vai colocar entre os bancos Pra equilibrar o carro Tem que ver quando chegar na metade Ixi Não tá contando quantos metros já foi? Quantos velos Tem que puxar mais São 70 metros Seria 35 Tá gostando, Pandora? É? Ui, que gostoso Ela adora uma bagunça Âncoras no carro Lanchinhos e água para a viagem Vamos embora Ufa Ufa, porque hoje deve estar Já, deixa eu ver aqui Quero isso Deixa eu ver Agora são 9 horas da manhã Chega tarde lá 30 graus, gente 9 horas da manhã Muito calor hoje Agora nós estamos aqui na Radial Leste Quem não é de São Paulo É uma avenida bem complicadinha Com bastante trânsito Mas pelo horário agora 9h48 Deu uma aliviada Tá pesado Mas tá fluindo um pouco melhor A gente tá indo agora No Zé Gordo Pra pegar a nossa roda de leme Dobrável Ah, depois a gente vai mostrar pra vocês Pra quem pergunta Pra gente assim Nossa, vocês estão ansiosos? Porque o barco tá demorando pra chegar Ah, atrasou, tudo mais Como é que aguenta a ansiedade? Bom, antes a gente tava bem ansioso Porém o diário de bote Que a gente tá fazendo Vai ter o link aqui Pra que a gente tá construindo Nosso bote de apoio Tá tomando 110% da nossa atenção A gente trabalha nele durante o dia Aí depois umas 6h30 7h da noite Janta rapidinho E edita vídeo de umas 8h Até umas 11h da noite Faz o pilot Prepara tudo pra vocês Nossa expectativa É que o veleiro esteja pronto A gente vai tentar filmar Todas as partes Mais legais Mais importantes Pois é, meu povo Minha pova O que aconteceu Foi que a gente se atrasou muito A gente acordou muito tarde E não previu Que a arrumação do carro Ia demorar muito E levou mais de uma hora Pra gente colocar as coisas Dentro do carro Tava vendo aqui A gente saiu umas 9h15 De casa Então aí a gente A gente tinha que buscar A nossa roda de leme dobrável E o nosso tubo Do cockpit Lá no Zé do Gordo Aí eu confundi os endereços Os últimos endereços Lá no Waze E acabei colocando Na casa de um outro amigo nosso Que era meio na metade do caminho Mas por dentro de São Paulo Então a gente pegou Muito mais trânsito Aí atrasou mais meia hora Pra chegar lá no Zé Do Inox E aí Quando a gente estava lá A gente mandou mensagem Com os estaleiros Ah, mas a gente vai precisar Fazer o checklist Então não vai precisar De mais tempo A gente ia chegar Umas duas Duas e meia lá E eles fecham Às cinco, né Adri? É, daí não ia dar tempo De fazer todo o checklist E responder as perguntas E ver o que a gente queria fazer Então aí a gente tinha duas opções Ou ir pra lá já E dormir na cidade Só que a gente não saiu Preparado pra isso Ou voltar pra casa E amanhã Aí a gente decidiu Voltar pra casa E já que no caminho Dessa volta pra casa A gente já estava ali Na Regis, né? É, perto aqui Perto do nosso antigo apartamento Perto do nosso antigo apartamento Daí a gente decidiu Dar uma passada No nosso antigo apartamento Pra ver se tem correspondência Aqui, parada Que faz tempão Que a gente não veio E com certeza deve ter alguma coisa E falar com o André O porteiro ali Que é da manhã Aproveitar que Espero que ele esteja hoje aqui É, que não seja a folga dele É, que ele é muito gente fina E a gente sempre conversava de manhã E tudo mais Então vamos reencontrar o André E ver se tem correspondência Bora Vamos lá Tô numa voltinha aqui No nosso antigo prédio Hum, piscininha gostosa Piscininha Olha lá a piscininha Pera lá, Adora Nossa, se eu estivesse nessa piscina agora Eu ia estar aproveitando muito Nesse calor de hoje A gente ia estar na piscina o dia todo Com certeza Não ia estar fazendo botinho É Pronto E aí, João Quem encontramos hoje Esse aqui é o André Que a gente veio aqui visitar Encontramos ele Trabalha aqui no condomínio Que a gente morava Amigão Sempre nos ajudava, né Com certeza Obrigado Sempre quebrava um galho pra gente aí Ajudava Sim, vocês sempre mereceram o meu carinho Fico feliz da visita Um pouquinho triste que vocês sumiram Mas graças a Deus Eu recuperei vocês, né Eu espero não perder a amizade de vocês E eu tinha vindo aqui Pra pegar umas correspondências E ver ele Que eu vim pela manhã E ele tava de folga no dia, ó Safado O pior dia pra descansar, né Não devia ter folgado Mas agora Mas tudo bem Agora a gente já se reencontrou Se encontrou É verdade Trocamos telefones Atualizamos, né Os telefones Tudo não tem como escapar mais de mim Pronto Obrigado por ter vindo Muito bem E não sumam de verdade, tá bom Pode deixar Obrigado Valeu, André Um abração Não sei fazer vida É Pra completar Matar as saudades do nosso bairro Hoje é quarta-feira A gente deu muita sorte Mesmo quando as coisas dão errado A gente dá sorte Porque hoje é feira E é dia de Pastel Ah, viemos aqui na feira Perto de casa Onde a gente morava aqui Na Vila Leopoldina Olha que delícia E eu tô comendo um pastel de escarola Com queijo Muito bom Muita saudade desse pastel E hoje que não deu certo de ir pro Estaleiro Então a gente aproveitou pra visitar o André Como vocês viram E agora a gente matou uma saudade da feira perto de casa Tomando um caldo de cana super gostoso E um pastel Então amanhã Esperem que vai ter o vídeo Da visita ao Estalino Não percam, hein? Amanhã Tchau 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 Tchau